3, 2, 1, gravando o que fala? É isso? Para quem não me conhece, o meu nome é Rebeca Letéia. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha viagem ao Rio Grande do Sul com os meus pais. Hoje vai ser a minha versão. Eu já entrevistei eles e hoje quem vai falar aqui um pouquinho no canal vai ser eu. Mas antes disso, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. E se você gostar no final, não esquece de deixar o joinha, tá? Então, acho que toda viagem tem um significado. Isso eu sempre tenho em mente, que toda viagem tem um significado. E voltar ao Brasil depois de um ano e meio, estando fora, distante de casa, eu tinha que me reconectar com os meus pais. Era essa a palavra. Então, fazer essa viagem era um reencontro com os meus pais, da gente poder ter tempo para nós, para a gente ter tempo para conversar. Então, foi isso. A gente planejou essa viagem. Então, ela tinha sido planejada desde junho de 2018. E a gente... eles deixaram muito que eu organizasse tudo. E eu também queria um pouco de fazer o roteiro, de preparar, de que fosse especial para eles. E que fosse especial para mim. Eu já conhecia Porto Alegre, mas eu nunca tinha ido com meus pais. Então, seria tudo novo. E aí, eles iam se agregar nessa viagem. Eles nunca tinham ido. Era um sonho da minha mãe conhecer o Rio Grande do Sul. E também, isso facilitou muito o destino. Tipo, casar um sonho com uma reconexão mãe e filha. Um dos ápices da viagem, eu fiquei três dias só com a mamãe. Só fiquei três dias com a minha mãe. Depois, meu pai chegou e a gente ficou seis dias com o meu pai. Foi eu, meu pai e minha mãe. Ter esse momento, eu e minha mãe, foi inexplicável. Sabe? Tipo, era um momento que ela teve para ela, dela se cuidar. E um momento que eu tive também para mim, de me cuidar. E também de cuidar de mamãe. Acho que a gente teve muito encontro junto. A gente ficou muito tempo junto. A gente pôde conversar. Muitas coisas que a gente não conversava há anos, sabe? E a minha mãe não é uma pessoa que manda muita mensagem no celular. Eu sempre comento isso. Mas a gente ter esse momento, eu e ela, foi muito de conexão. A gente se reconectou muito. E a gente se fortaleceu enquanto mulheres. Enquanto mãe e filha. E enquanto essa questão de mulher mesmo. Então, fez muito... Foi muito forte isso para a gente. Não sei, tanto para a minha mãe, mas para mim. Essa viagem, ela teve um significado muito importante. Depois, quando o meu pai chegou. Os três também ficaram muito juntas. Eu consigo hoje também delimitar alguns espaços. O que é meu espaço. O que é o espaço dos meus pais. O que espaço que eu estou entrando. Qual que é o espaço deles. E o quanto eu tenho que respeitar. Por quê? Por que eu digo isso? Porque quando a gente viaja, a gente vê um mundo. A gente vê um universo. A gente vê tudo novo. E a gente traz na bagagem muitas ideias. Todas, muito. Eles não viajaram. Eles não ficaram imersos em uma cultura um ano e meio. Eles continuaram aqui na mesma zona que eles sempre tiveram. Então, eu venho com muitas mudanças e eles estão aqui. Como essas minhas grandes mudanças afetam eles. Então, eu tinha que saber dividir. Eu tinha que olhar para mim e dizer. Olha, isso eu vou impactar muito eles nessa discussão. Essa nova forma que eu estou vendo o mundo. Vamos com calma. Como que eu posso lidar com isso? Como que eu posso trabalhar com isso? Porque eu venho com um novo. E eles estão aqui. Então, é muito choque de cultura. Quando eu trago uma bagagem muito grande. É isso. Agora a gente vai fazer isso. Não. Então, eu tive que pensar. Repensar muitas coisas do eu, Rebeca. Em relação familiar. Eu, Rebeca. Espaços que eu estou entrando no espaço deles. Até que ponto eu posso interferir. Porque eu também estou de passagem novamente. E são eles que ficam. Que são todos eles os dilemas. São todos eles que aguentam toda uma dinâmica familiar. Da qual eu saí. E depois eu querer voltar. E ter toda essa coisa de tipo. Ah, eu mando e desmando. E daqui a pouco eu vou embora. Isso pra mim foi muito reflexivo. A viagem ela conseguiu me trazer. Tipo, não. Quem tem que mandar e desmandar nos espaços. São eles. O espaço é dele. E eu estou entrando novamente aqui. No meu espaço. Mas eu entro. Eu não entro na condição de mandar e desmandar. Eu entro na condição de eu estar comigo mesma. De eu respeitar o espaço do outro. E acho que é muito isso quando a gente viaja. Eu estou viajando. E encontro uma cultura totalmente diferente. Porém eu trago vários elementos muito diferentes. Que eu não posso impor. Eu não posso impor isso. Eu tenho que respeitar esse espaço. E é a mesma coisa de voltar para casa. Então, retorno para casa. Planejo uma viagem com os meus pais. E a gente viaja junto. E eu considero assim que foi muito, muito importante. Muito linda. No vídeo anterior, vocês conseguem ver que meus pais. Meus pais. Minha mãe e meu pai. Eles relatam o que foi essa viagem para eles. Eles são muito críticos em viagem. Porque eles também viajam bastante. E eles conseguem relatar que foi uma viagem muito bonita. E uma viagem muito bonita, ela não se dá por belezas. Muitas vezes naturais. Ela se dá muito por encontros. Por muito conexões. Por muita interação. E essa nossa viagem, ela foi dada muito por essa interação. Então, ficou isso. Eu amei. Gostei muito. E eu indico muito essa experiência. De quando você ficar muito tempo fora. Tenta se reconectar. Volte e reconecte com a sua família. Quando você quer realmente. Acho que essa coisa de morar longe dos pais. Guarda um tempo para tê-los. Muita gente não vai gostar de viajar. Tem muitos pais que não gostam de viajar. Não gostam de sair de casa. Mas tenta encontrar o que eles gostam. Eu sei que os meus pais gostam de viajar. Então, eu consegui tirar eles do ninho deles. E a gente ter tempo para a gente. Para mim, foi inexplicável. Tente achar estratégias de reconexão com o seu lar. E eu sempre digo isso. Que eu posso viajar para todos os lugares do mundo. Mas o melhor lugar do mundo é a minha casa. É a minha família. Eu aconchego do meu lar. Então, se dá por isso. Vamos junto. Tenha um ouvido que escuta. Às vezes a gente viaja. Alguma senhorinha. Uma pessoa de mais idade. Vai contar uma história muito linda. E quando a gente tem dentro de casa. Sua mãe vai te contar uma história muito linda. Mas o nosso ouvido está tão cansado. Que a gente fala. Essa história de novo. A gente não está tão aberto. Não está com o coração. Que a gente não dá valor para o de casa. Então, se reconectar. Se ir fora. Mas voltar. E vir de coração aberto. Você vai esculpir. Porque não é fácil. Você vai esculpir o coração. Tirar toda essa pedra. Assim, sabe? Tipo, de mágoa. De rancor. De raiva. Eu lapidei meu coração. Vamos. Sabe? Assim. Vamos se reconectar. Vamos estar junto. E mesmo se for para costurar. Costurar amor. Ele fica mais lindo. Fica até desenhado. Fica com design. Eu acho que é isso. Então, eu queria muito compartilhar essa experiência com vocês. De como foi planejada essa viagem ao Rio Grande do Sul para os meus pais. E junto com a Rebeca Letéia. É isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado bastante desse meu relato. Eu gosto muito. Ele mexe comigo. Mas eu precisava gravar. Eu precisava deixar isso eternizado para vocês e para as próximas gerações que virão. Muito obrigada. Espero que vocês gostem. Se inscreve no canal, que eu já disse. Dá um like. Dá um joinha. E é isso. Uh! Happy vai para onde? Com os papitos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.